Música Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport Noi E meu amigo DJ Clay 2, somos do canal do Youtube titulado no Bons, os noobs que também são bons É isso aí pessoal, o Destiny 2 volta a dar o ar de sua graça nesta bagaça deste canal E o objetivo deste vídeo é mostrar a estratégia adotada por mim e pelo meu esquadrão para derrotar Argus O boss final do antro da incursão devorador de mundos Bom galera, talvez muitos já saibam, mas outros talvez não conheçam A estratégia para derrotar aqui o boss é a seguinte A gente vai separar aqui dois guardiões por ilha Cada ilha tem umas chamas correspondentes a um determinado elemento Vocês estão vendo que aqui onde eu estou, o elemento é o vácuo E nessas chamas serão carregadas caveiras que ficam espalhadas pelo cenário Crânios vex, como esses que vocês estão vendo aqui Que deverão ser pegos por todos no esquadrão E carregados em determinadas ilhas Vocês estão vendo aqui, me aproximando agora da ilha de fogo E existe ainda a ilha com o elemento arco Vocês estão vendo o escudo do boss E nas extremidades dele tem três esferas correspondentes a um determinado elemento Três guardiões vão ficar responsáveis por tirar o escudo E outros três para pegar as caveiras, mas apenas para aumentar o dano Então o dano está sendo aqui na ilha de arco Vai ser na ilha de arco Os três guardiões responsáveis por tirar o escudo Ou seja, eu e mais dois Carregam as caveiras de determinado elemento Eu carreguei do fogo Retira Retiramos o escudo dele E a gente dá dano Incluindo as outras três caveiras Que foram carregadas pelos guardiões responsáveis por dar dano com caveira Em ilhas que não correspondam aos círculos que a gente precisa atingir para retirar o escudo do boss Retirado o escudo a gente vai dar dano E depois de um tempo a gente vai ter que subir em plataformas para stunar o boss Seja nas patas, na cabeça ou nas costas É essencial stunar o boss Dando dano crítico Porque senão ele dá uma espécie de fúria E mata todo o esquadrão Obrigando a galera a ter que recomeçar tudo de novo Se tudo der certo E a galera no esquadrão não tiver o nível de poder muito baixo Em duas ou três rodadas vocês finalizam o boss Para finalizar vou deixar rolar na íntegra a batalha contra o Argus Mas não sem antes agradecer a galera que me ajudou nessa empreitada Boa parte deles são do clã Dark Squad Estou falando do Casanovisk134 Do The Guardian Do Lowkiller12 Do MatheusFran97 E do DudesNumber1 Sem deixar de lado é claro O meu amigo Cássio Que foi quem me ajudou a organizar Esse esquadrão para essa empreitada Antes mesmo Do reset semanal Que começou hoje já com um novo evento A Alvorada Que a gente pretende registrar também no canal Espero que o vídeo tenha sido útil Se tiver sido útil não deixe de dar um like Compartilhe nas redes sociais Isso é muito importante para o nosso canal Se tiverem gostado do vídeo e não estiverem inscritos no nosso canal Não deixem de se inscrever no canal Os noobs que também são bons E até o nosso próximo vídeo Aquele abraço E aí Eu tenho um desenho crânio louco aí E aí Deixa de cantar E aí E aí Esse é o tutorial para ver o YouTube Meu irmão Eu tive que matar aquele maluco ali Vêio, tava sem pesado nenhuma Vou morrer, vou morrer E aí Foi mal tive que matar aquele maluquinho ali e tal assim maluco muito não mas também nasceu na hora que só tinha eu e o Eu já só tinha um minotauri mas um caminho vivo Nossa tem uma coisa na pedra velho Ô louco esse maluco é pelão hein Tem um vex ali que entrou ali na pedra e começou a atirar em mim É aí É um pouco ladrão gün vai maluco Oi E aí E aí e irá Tô, tô, aham Ah, mano, caralho, velho Porra Tô, 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 tô Tchau E aí E aí a vida nenhuma caragem E aí E aí Eu quero só ver o dano de bacalhau que eu dei, essa linha tá engraçada. Ah, eu não usei caveira, não usei bazuca, na verdade eu tentei usar bazuca, mas, né, vê se aquela redinha, aquela redinha, ela corna, né, me ajudar. É, foda. Ela apareceu na hora que eu lancei a bazuca, velho. Dois vácuos, dois vácuos e um arco. É, é no arco? Vou lá. Vácuo? Beleza. Beleza, enjolei o minotauro. Jóia. Sobrando a guarda aqui, eu vou botar de novo. Ai, beleza. e aí segunda vez vai 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 dropa pesada Tá, tu vai pegar o da direita ou da esquerda mesmo? Eu sei duas vezes ali. Tá, tranquilo. De novo, Loki, velho. Caralho. Minotauro, Minotauro vindo. Minotauro vindo. Vou tentar compensar meu dono de bacalhau na última. Fiquei perdo. Nossa, eu não fico perdo. WTF? Ah, mas eu achei que ia ser pego. O bagulho vem em cima de mim, velho. Aí tu... Ah, eu voltei na hora errada. Fudeu, não sei como dá dano. Eu vou... Eu tô subindo ainda, galera. Fica um pouco. Cabeça, tô batendo. E aí? Não sei como dá dano. Um garoto nada, obrigação. Ele erra um crítico num bote pra governar. É de sacanagem. É difícil pra caralho, ele tá parado. É onde? Uhum. Deixa que eu outro primeiro no ar, no vácuo. Eu outro primeiro no vácuo, eu tô com outro aqui. Vou tentar um rápido. Tá, já tem a caveira aqui no ar. Ah, não tem uso. Eu vi errado. Eu tô só afirmando a minha sua fábrica, você tá ligado, né? Aê, pesadas. Ih, caralho. Glowkiller Bob do Construtor. Oi. Oi. e é que ela vai pegar a direita ela entrou lá no bolso e olha aí bater vai pegar a direita o arco quem vai pegar lá e a tá quem tá com outro arco e a nossa eu morrer muito agora agora e eu morro no mundo e eu pego a esquerda tá eu pego o arco esquerdo Vamos lá. O cara que ele foi muito engraçado. Preso, 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 preso. É, aí que você consegue o cara tá me desistindo, né? Estenamos já, estenamos já. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. E aí, gurizada, entrei só pra ouvir vocês aí. Fala, Kato. Beleza. É no vácuo, né? É no vácuo, né? Beleza. É, tá duro aqui, não. Almoço, cara. Pode esmagar um pouquinho. Nossa, eu vou morrer. Meu Deus, que vida eu fiquei agora, velho. Caraca, eu tenho que dizer que você não é. Cara, eu falo que eu tenho que ir, tá dando efeito, né? Já tem outra ult. Virou mim. Peraí que eu tô chegando, eu tô a caminho. Vai, Jornal. Eu tenho que ficar procurando o módulo, que você tem um módulo. Peraí, peraí. Cheguei. Peraí, peraí. É melhor se segurar em alguma coisa. Boa, galera. Valeu. Bem que o Cassio falou que o cara fazia o mesmo rapidinho. Terminou aí, Alan? Mano, se você é ult, você não é puxado. Quando você tá ultado, você não é puxado. Não depois de desimplantar o caos de forma tão decisiva. Não, não. Se vira mesmo. Dropei um braço aqui. Cabuloso. Você foi magnífico hoje. Você deleita-se. Que horas já inicia o bagulho? Você abraça a morte. Ah. Tchau. 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 Tchau.